Hoje, na sessão de cinema, uma homenagem ao cinema de invenção brasileiro. Abrindo os trabalhos, o curta-metragem Minami em Close-Up, dirigido por Tiago Brandimarte Mendonça, que faz um mergulho na história e nos filmes da boca do lixo paulista dos anos 70, a partir da trajetória da revista Cinema em Close-Up. Logo depois, você confere o documentário Bel Air, dirigido por Bruno Safa, de Noa Bressane, que lança luz sobre a lendária produtora Bel Air, dos cineastas Rogério Sganzerla e Júlio Bressane. A Bel Air rodou sete filmes de longa-metragem em cinco meses, com muito pouca grana, pouco tempo e muita liberdade criativa. Aproveita essa dupla da pesada e uma boa sessão. Legenda Adriana Zanotto